Estamos aqui, unidos, fazendo essa contextualização histórica. As entregas desse governo são entregas jamais vistas nos últimos 30 anos. A revolução da infraestrutura, as rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. A transposição do Rio São Francisco, que é um projeto do Império do Brasil, volto a dizer, do Império do Brasil. Ela foi concluída e nós vamos poder ver a grandiosidade daquela terra, o que o sertanejo sofrido vai fazer com aquela água. Porque ele vai plantar, ele vai fazer estação de turismo, ele vai produzir, ele vai enriquecer, graças a Deus. Então, meus amigos, o que está sendo feito? A navegação de cabotagem, a privatização de portos e aeroportos. Todas as empresas estatais que davam prejuízo passaram a dar lucro. A Eletrobras, a Petrobras, eu sou aviador, continuo voando. Voo no offshore, a minha empresa, Omni, táxi aéreo, para quem tiver curiosidade. Estava com 200 pilotos no início do ano, já está com 300, 60 aeronave. Petrobras continua abrindo plataforma, navio. O Brasil passa, Estados Unidos e Noruega, antes de 2025, como o maior produtor de óleo e gás offshore do mundo. Do mundo. Sabe o que é isso, gente? É só parar de roubar. É só pensar no povo. É só trabalhar com amor e com o pensamento do brasileiro. É chuva de bênção. É muita notícia boa. O brasileiro não está acostumado com isso. Então, os Correios, que estavam com 500 milhões de prejuízo, hoje já estão dando 500 de lucro. Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Então, isso que nós estamos vivendo é uma bênção. É uma bênção que nós não podemos perder por comodismo ou covardia. Basta colocar o presidente? Nós já aprendemos que não. Nós temos 513 deputados no Congresso Nacional. O Estado de São Paulo faz 70 deputados. É o maior colégio eleitoral do Brasil. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo 94 cadeiras. Nós temos que ter a consciência de escolher muito bem os nossos representantes. E não é por amizade, por afinidade de time de futebol, tão pouco de gosto musical. Nós temos que escolher aqueles patriotas, aquelas pessoas que estão dispostas realmente a trabalhar pela pátria, pelo Brasil, pelo Estado, pelo povo de Deus. Então, essa consciência que nós temos que adquirir, esse é um ano de eleição. O primeiro turno ocorrerá no dia 2 de outubro. O segundo turno no dia 30 de outubro. Mas se Deus quiser e Ele quer, nós não vamos ter segundo turno. No dia 2 de outubro, nós resolvemos essa parada. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto